Como vocês já sabem, o Mizuno é um tênis antigo, o Mizuno Camaleão com o logotipo Rumbird, Pássaro Veloz, ele é um tênis legal. Só que veja bem, por favor, não faça que nem eu. Quando você lavar o seu tênis, que é de nylon, não põe no sol para secar, põe na sombra. Olha aí, tênis novinho, olha o que aconteceu. Parece urina de gato, embora eu sou um gato da quinta geração. Mas, para quem não sabe, nos anos 60 e 70 saiu o Mizuno M-Line com um M. Olha só. Sola, retrô, refeita novamente, porque o tênis tem 30 anos. E esse tênis é óbvio que a sola não estaria do mesmo jeito. De couro, vinho, esse Mizuno é um Mizuno M-Line Tauan. Você sabia que o tênis Mizuno M-Line, que era a linha M, M-Line, linha M, ele se fabrica até hoje no Japão? Só que no Brasil, até hoje, não se vê o tênis M-Line. Outras fábricas tentaram copiar o Mizuno M-Line. Marrel, Marrel, Iris e Superland, marcas, uma brasileira e outra de outros países. Mas nenhuma se iguala ao design do M-Line. Uns já disseram que isso aqui é uma chuteira. Outros falaram que era um tênis, um sabatênis para golfe. Mas, eu vou explicar através desse troféu. O Mizuno, ele é o Mizuno Victor. Victor, não é Victor de nome, é Victore. Vitória. É isso? É. O Victor, ele é um Mizuno que foi feito especialmente para um campeonato de golfe. E olha aí. Só que no Brasil, todo mundo usa o tênis de futsal para o dia a dia, o tênis... Até o quixute, que era uma chuteira, as pessoas usavam nos anos 80, 90 e 70, também já tinha o quixute. As pessoas usavam até para ir para o baile. Eles amarravam o cardaço, sabe aonde? Davam nó na canela. Está aí. Um pouquinho mais para você aprender sobre o Mizuno M-Line. Aproveitando que eu falei do Mizuno M-Line. Você já assistiu o seriado Todo Mundo Odeia o Cris? Não tinha aquele jogador que o Cris acabou virando funcionário dele, do colégio Tatáglia? Quem não se lembra dessa blusa? Ela é a blusa que está no vídeo, no seriado Todo Mundo Odeia o Cris. Bom domingo, bom sábado, domingo e amanhã, hoje, bom sábado para todos, dia 2 de abril de 2022. Muito frio em São Paulo. Hoje não é o dia da mentira, ontem foi o dia da mentira. Então tudo que eu estou falando é verdade.